Como é que diz, como é que diz? Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui, de tanto apanhar a galejo Tô me amando, mas eu ia voltar por cima E agora sou o granador da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara Se prepara pra roer, se prepara pra chorar Uma conversa do que, outra do que a beijar Se prepara pra sofrer, se prepara pra roer Se prepara pra, e se prepara pra ligar Uma conversa, outra boquinha, beijar Daqui a pouquinho do meu parceiro, né? Tocado, papai E aí E aí E aí